De viver com quem amo demais Sigo em frente à procura do nada Muitas vezes andando para trás Eu falo uma vez só Antes do sol aparecer Pega a sua trouxa e essa maldita viola E sume desta cidade Eu disse, falo uma vez só Carlão, dá um susto nele Chega pra lá Canta uma música aí pra mim, ô cara Qual é a música que o senhor quer? Juazeiro de Luiz Gonzaga Infelizmente essa, eu não sei Mas ninguém diz não pra mim Mas o que eu posso fazer? Não serve asa branca? Se você não sabe cantar Então pra que serve esse maldito violão? Agora, vagabundo, você vai pagar um trago pra nós Ah, meu, qual é a sua, cara? Ai, ai Ai, ai Ai, ai A minha merda Eu já não falei que minha casa é uma casa de respeito? Obrigado, amigo. Levanta, seu desgraçado! Cadê? 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 Agora eu quebro a cara de um! Não me segura, não! Cala a boca, Lopes Prego! A briga já acabou! O quê? A briga já acabou! 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 A briga já acabou!